Salve pro Beatfellas! Salve pro Beatfellas! Salve Beatfellas! Não sei se vocês já ouviram falar dos meninos aí. Não sei se vocês já ouviram. Façam muito barulho para Spider Horse! Um, dois, três! Tudo bem? A moleque! Ok, vamos mudar um pouco. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.